Ih, 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 caralho, a gang tá presente, é igrejinha, a gente chegou no bairro, é igrejinha, caralho, já te falei, da lama produções, porra Saí no plantão do morro pra tombar com oé, mudei meu caminho, parei no baile de favela, filma por si mesmo, é o silêncio 10, porra, respeite Música Talvez eu não volte pra casa atrás, cê tá com mente, me engana, era só o palcão, faz força de conta, dinheiro e gastar Você pede, pede, é bala com a bunda pra gestão inteligente, só menor bolado tem patrão e tem direte Sei que tu gosta do envolvimento, não vai descendo, então vai descendo É bala com a bunda pra gestão inteligente, só menor bolado tem patrão e tem direte Sei que tu gosta do envolvimento, não vai descendo, então vai descendo Música 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 Tem que respeitar o brabo em, é o silêncio e velho Admito que fiz certo e andou caindo, se eu jogar pra que tu foi acreditar na conversa dos outros Eu sei que tu quer pandora, eu sei que tu é exigente, eu sei que quer namorar comigo, porque eu sou inteligente Eu sei que tu quer pandora, eu sei que tu é exigente, eu sei que quer namorar o de pau, porque é inteligente Rebora com a burra, parece tão inteligente, só melhor bolado que batom e carregue Sei que tu gosta do envolvimento, não vai descer, então vai descer